Bom, eu sei que vai ser meio chato falar isso, mas eu vou dar um descansinho aqui de dois dias, um pra um dia Se pra amanhã eu já volto, hoje não vai ter vídeo, beleza? Eu quero descansar, tô muito cansado Então hoje não vai ter vídeo, até amanhã também não tem vídeo E é isso, só vim avisar isso, beleza? E tentar chegar nos 600 inscritos logo Tô esperando isso Tipo, eu não ganho dinheiro Eu tenho pouco like, tá ligado? É Eu faço essas coisas com muito amor e carinho, tá ligado? E tipo, mano, quase ninguém vê Então Eu vou tirar um descansinho, beleza? E é isso mesmo, adeus, fiquem com Deus E é isso Beijinho do Não vou falar, não Beijo do Waze Falou